E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui no Minecraft Pocket Edition E galera, vou estar ensinando pra vocês aqui nesse vídeo como que você pode assustar um Creeper aqui no Minecraft Pocket Edition É sério galera, um Creeper, um Zumbi, todos esses mobs aí você vai poder deixar eles totalmente assustados aqui no jogo E eu acho que vocês vão gostar muito, beleza? Então galera, eu quero contar já com o like de vocês, bora todo mundo dar aquele joinha aqui no vídeo agora E se inscrever também no canal aí se você ainda não está inscrito, beleza? Então vamos lá, eu vou ensinar pra vocês aqui o que você tem que fazer, é muito fácil e muito divertido, vamos lá galera Bom, tudo que você vai precisar aqui pra isso aqui funcionar é de um desses lajes aqui, né? Você pode usar, pode usar de outra também, pode ter de madeira, tem várias coisas, vários tipos diferentes de laje aqui, né galera? Laje é esse bloco aqui na minha frente, ó O que você vai ter que fazer primeiro é fazer um buraco de 3x3, galera, assim ó 3 pra cá, 3 pra cá, agora 3 pra cá também, ó, beleza, vamos fazer assim E agora a gente tem que furar isso aqui, galera, vamos furar Tem que deixar bem lá no fundo, vamos lá Eu não sei que altura que você tem que fazer não, mas Quanto mais baixo aqui melhor, galera Vamos fazer bem baixo aqui pra poder deixar o nosso mob aqui bem assustado, né? Beleza pessoal, agora é tudo que a gente tem que fazer É tampar esse buraco aqui usando a laje Vamos tampar aqui então E agora a gente tem que colocar mais um aqui no meio, assim, desse jeito, galera Agora a gente tem que quebrar o de baixo aqui que tava no meio, beleza? E agora tampar aqui bonitinho E tá pronto aqui tudo que a gente vai precisar pra funcionar aqui o nosso assustador, né? Deixar o nosso assustador ou sei lá como é que a gente vai chamar isso Como é que a gente vai assustar os nossos mobs Agora tudo que a gente tem que fazer é colocar o mob aqui em cima, galera E preste atenção, ele não vai mexer, cara Ele não vai mexer por nada E você sabe o motivo disso? Pois é, galera Ele tá parado porque ele tá com medo, velho Ele tá totalmente assustado Por quê? Basicamente esse meio bloco aqui não conta como um bloco pra ele Então ele acha que ele tá quase caindo, tá ligado? Então ele tá com muito medo Galera, olha lá Ele anda, anda, anda Mas não consegue sair do lugar Porque ele tá muito assustado, velho Então assim você pode construir estátuas de mobs Você pode fazer muita coisa bacana com isso aqui Exatamente porque o nosso creeperzinho aqui tá assustado, né galera? Tadinho dele Isso aqui, galera, funciona com todos os mobs, né? Que tem só um bloco pros lados, né? Por exemplo, esse aqui é um bloco só Porque ele é pequenininho Agora um cavalo, ele vai ocupar dois blocos Então isso aqui não daria certo Você teria que fazer maior aqui essa estrutura, né? Mas enfim, galera Funcionou com a bruxa também Olha que ela não mexe, cara Ela também tá cagando de medo aqui Dessa nossa coisa, né? Você pode fazer uma estátua aí pros seus mobs E eles vão ficar aí paralisados, galera Eu achei muito legal mesmo aqui essa coisa E eu espero que vocês tenham gostado aí também, pessoal Se vocês tiverem gostado, então Não se esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo E de se inscrever aqui no canal também Se vocês ainda não estão inscritos Então, galera, muito obrigado por tudo Até a próxima Eu fico por aqui Valeu, falou e fui!